Fala, Day, minha querida, mais uma vez ao vivo aqui com a gente no nosso TVC agora, porque nesse momento ela vem falando de uma mulher que foi agredida dentro de casa, dentro da própria casa, pelo ex-namorado. Só que chamou a atenção que esse cidadão aí ficou de tocaia, né, Day, pra tentar surpreender essa mulher sozinha. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Pois é, Rúdi, ficou de tocaia. Na verdade, ela estava na casa da tia comemorando o aniversário da mãe dela. Isso aconteceu ali no bairro São João. Enquanto ela estava ali nesta comemoração, o ex-namorado já havia passado com o veículo por três vezes em frente à residência. Na quarta vez, ele desceu do carro ao perceber que parte dos parentes, grande parte dos parentes já haviam ido embora, deixado a festa, e desceu já agredindo verbalmente a sua ex-namorada. Xingou ela de tudo quanto é nome, Rúdi. E ela estava com um copo na mão, ele pegou, deu um tapa, o copo caiu no chão, claro, quebrou, era de vidro, e ele começou a ameaçar, a chutar ela. Ela correu até a cozinha, pegou uma faca pra se defender. Quando ela voltou, ele tentou, ficou aquela briga, ela tentando se defender e ele tentando tomar a faca dela. A tia entrou na briga também, assustada, e tentou tirar a faca da mão dos dois. Mas ela se cortou, cortou o pé no caco de vidro do copo que tinha caído, cortou os dedos na faca. E nessa briga entre os três, o ex-namorado, o agressor, acabou na tentativa de tirar a faca, colocando a tia no chão, e no empurrão a tia caiu no chão. Neste momento, a vítima, a ex-namorada, viu que a situação estava ficando ainda mais séria, correu para dentro de casa, entrou em um dos quartos, trancou a porta e chamou a polícia. Mas quando a polícia chegou ao local, o agressor já havia fugido e continua foragido até o momento. Rude, a situação está ficando absurda. Os homens estão perdendo a cabeça e começa até mesmo a ter essa liberdade de agredir a pessoa dentro da própria casa, dentro da casa de um parente, fica vigiando, fica ali, passa em frente, ameaça. E olha só o que gerou, poderia ter tido aí uma vítima fatal. Volto com você aí no estúdio.